Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises pra vocês da nossa querida quarta-feira, quartou por aqui, dia de data FIFA novamente. Vocês se assustaram ontem, hein? Se assustaram, muitos feedbacks ali, muitos comentários, né, falando que quase infartaram. Fiquei feliz, confesso aí, tá, embora muitos quase morreram, brincadeiras à partes aí, mas isso é gratificante, tá, tropa? Agradeço a todas as mensagens que vocês deixaram ali, como eu falei, eu não pretendo deixar de gravar pra vocês nunca, tá? A intenção é nunca, obviamente que pode acontecer alguma coisa ou outra, eu não sou dono do futuro, não tem como prever o futuro, mas a intenção aqui é todos os dias eu continuar gravando, independente do que aconteça pra vocês, tá? Porque eu sei que de 100 pessoas que pegam os palpites, 80, 90 conseguem ter resultado. As 10 pessoas, às vezes, que não tem, é porque fazem alguma coisa errada ou realmente tem dias que a gente não lucra, porque são dias ruins, isso é normal, tá? Mas eu fiquei muito feliz mesmo pelas mensagens que vocês deixaram, tá? Obrigado de coração, foi uma brincadeira, não foi intenção gerar essa quantidade de comentários ali falando pra eu não fazer isso, mas é porque eu simplesmente fiz uma brincadeira porque era uma notícia ruim da FIFA, e eu falei, bom, vou dar um sustinho na galera e foi o que aconteceu, fechou? Bora pros palpites da quarta, se vocês gostarem aí, se já sabe, por favor, me ajuda muito, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, fechou? Esses são os recados, bora lá, já falei demais, vamos analisar os jogos da nossa querida quarta-feira. Bom, minha tropa, aqui tá a planilha, tá com o resultado da nossa segunda-feira, tomamos red no bilhete, estamos um a um, um green e um red no mês de setembro, vamos ver como é que vai ser o final do mês, tá? Aqui tá a planilha, se vocês quiserem olhar ela com um pouco mais de calma, o link dela vai estar na descrição, que aí vocês conseguem olhar todos os dias anteriores, se vocês quiserem, tá? Os greens, os reds, vocês podem dar uma olhada, fechou? Então é isso, bora lá pros palpites, que eu não gosto de enrolar. Galerinha, galerinha, vocês sabem que a grade tá fraquinha, então eu vou ter que tirar leite de pedra novamente, tá? Separei aqui, liga da região norte da Alemanha, vou dar da número 4, o Lowney, acho que é assim que se pronuncia, Lowney, Lowney, ou não sei se o H é mudo, então eu vou falar Lowney, tá? Enfrenta o Mepen, Mepen aí numa cotação 2,12, o Lowney numa cotação 3,05. Jogo aqui pra mim, interessante pra gol, são duas equipes que, se a gente observar na classificação, ó, uma tá em quarta, 6 jogos, marcou 9 gols, a média de gols é bacana, sofreu 8. O Mepen em 6, em sexto, né, 6 jogos, 2 vitórias, marcou 11 gols, sofreu 5. São médias interessantes de gols, então o over e meio aqui pra mim é muito bacana. Se a gente observar o Lowney em casa, o over e meio bateu em 4 de 5. Do Mepen fora, o over e meio também em 4 de 5 jogos. É o que eu vou buscar, tá? Tá com uma cotação 1,19, na bet 3,65 tá 1,20. Inclusive, vou colocar isso aqui pra montar o bilhete da nossa quarta-feira, tá? No final vocês vão ver qual que é o bilhete. Mas esse over e meio tá 1,20 na bet 3,65, um mod interessante pra gente montar justamente bilhete. Em escanteios, um Lowney tem uma média de 4,9, o Mepen 4,6. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo. Outro cenário que eu tava esquecendo de indicar pra vocês, ambas marcam, pode ser que aconteça, tá? São duas equipes ali com uma média boa de gols. O ambas não é um cenário imprevisível, pode acontecer. Tá com uma odd até bacana, 1,50, pra quem quiser fazer. Em cartões, o Lowney tem uma média de 1,8, o Mepen 2,0. Eu vou pra menos de 7 cartões no jogo, fechou? Se liberar cartões, eu não insisto aqui nessa liga da região norte que vai liberar cartão. Mas caso tenha opção na sua casa, você já sabe o que fazer, fechou? Próximo jogo aí, também pela Liga Norte, lá da Alemanha, tá? Liga Regional Norte, rodada número 5. Teutônia enfrenta o Santipauli. Teutônia é uma cidade no Rio Grande do Sul, hein? Lá em Teutônia. Odd 2,50 pra Teutônia, contra uma odd 2,42 pro Santipauli. Aqui é o seguinte, minha rapaziada. Jogo pra ambas, tá? Se a gente observar aqui o Teutônia, ambas marcam nos últimos 5 jogos, tanto em casa quanto fora. Nos últimos 5 em casa, 4 deles bateu o ambas. Santipauli fora, 3 de 5 jogos bateu o ambas. No total, vamos dar uma olhada. Os últimos 3 de 5. Então eu acho aí que o ambas marcam, pode ser um cenário interessante pra esse jogo. Na classificação, as equipes bem próximas, tá? 5 jogos as duas, uma marcou 6, a outra marcou 9. Sofrem bastante gols. O ambas aqui é uma realidade que pode acontecer. Tá pagando 1,45. Dá pra montar um bilhetezinho interessante quem quiser fazer, fechou? Em escanteios, o Teutônia tem uma média de 4,9. Santipauli, 4,0. Eu vou pra mais de 6 escanteios no jogo, se liberar e tiver essa opção. Cartões do Teutônia, 2 na média. O Santipauli, 1,8. Eu iria pra menos de 6 cartões, se tiver a opção, como eu já falei no vídeo, no jogo anterior. Fechou? Agora sim, né? Vamos pisar em solo que a gente costuma operar. Vila Nova enfrentando o CRB pela Série B, rodada 25. Vila Nova vem muito melhor classificado que o CRB. Tá no modo 1,95. Contra o CRB fora de casa no modo 4,33. Aqui na classificação é o seguinte, ó. Vila Nova, quarto colocado, tá no G4. 24 jogos, venceu 11. Marcou 28 gols, sofreu 27. Em 24 jogos, eles perderam só 7 jogos. Já o CRB aqui, ó, em 16º, 23 jogos, venceu só 6. Empatou 7, perdeu 10. Marcou 23 gols em 23 jogos, sofreu 28. Aqui pra mim é jogo muito mais provável para o Vila Nova vencer ou empatar. Em casa, aqui eles vêm de uma ótima fase, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. CRB fora vem de uma péssima fase, dos últimos 10 não venceu. Não tem outro cenário a não ser dupla chance ao Vila Nova, tá? Dois cenários. Dupla chance, ó, de 1 em 24, tá bem interessante. Um golzinho do Vila Nova, tá pagando 1,30 pro Vila Nova marcar contra o CRB, acho muito provável. Ou pra quem quisesse expor, se arriscar um pouco mais, a vitória do Vila Nova pagando 1,95, fechou? São cenários que eu trabalharia aí com vocês. Em escanteios, o Vila Nova tem uma média de 4 cantos, o CRB 2,8. São médias baixas. Eu vou pra menos de 13 escanteios. Cartões, o Vila Nova 2,3, o CRB 2,8. Ambos levam cartão, ambos levam dois cartões ou mais, mais de três cartões. São opções que vocês podem trabalhar e buscar aqui nesse jogo, fechou? E pra gente finalizar aqui, tem o último jogo, né? Nessa grade gigantesca, enorme. É tanto jogo que eu tô até cansado. Copa do Chile, quarta de final. Deportes e Kiki, meio estranho, meio duvidoso esse time, enfrentando o Coquimbo unido. Cara, nomes estranhos, né? O que é isso, cara? E Kiki e Coquimbo? Ah, sai fora. Ó, de 2,15 pro Deportes e Kiki, contra uma odd 3,10 pro Coquimbo unido. Caralho, que loucura. O que eu vejo aqui, tá, tropa? É jogo pro Deportes. O Deportes vem muito melhor, se a gente olhar aqui, ó, em casa. Nos últimos 10 jogos, perdeu só 3. O Coquimbo unido, fora, vem numa péssima fase. 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Nos últimos 10, são apenas 2 vitórias. O restante é empate ou derrota. Esse jogo empatou em 0x0 depois que venceu, tá? Então, são poucas vitórias fora de casa nos últimos 10 jogos desse Coquimbo unido. O Deportes já vem numa fase melhor, tá? Então, eu acredito aí que dupla chance ao mandante faça sentido. Tá pagando 1,38 e 1,36. E é o jogo da ida. É um jogo onde o time de mandante tem que fazer o resultado. Então, pra mim, aqui, o valor tá nessa dupla chance ao Deportes e Kik. Fechou? É isso aí. Pra escanteios, o Deportes tem uma média de 4,7. O Coquimbo, 3,5. A média das equipes é baixa. Então, eu vou trabalhar pra menos de 13 escanteios. Cartões, o Kik, tem uma média de 3,1. O Coquimbo, 2,2. Eu vou pra mais de 3 cartões na partida. Já vejo um jogo mais faltoso. Se tiver essa opção de cartão, vocês já sabem o que fazer, ok? É isso aí que eu, Léo Freitas, indicaria pra vocês operarem em pré-live na nossa querida quarta-feira. Com muita cautela, gestão de banca, como eu sempre falo. São jogos que a gente não tem tanto costume de operar. Então, quem quiser, reduz a stake. Opera com mais cautela. Não esqueçam, estudem também, aproveitem o Data FIFA pra isso, tá? Tem minha mentoria aí, se vocês quiserem adquirir. O link tá na descrição e no comentário fixado. Tem aula aqui gratuita também no YouTube. Se você não tiver condições de entrar pra mentoria e operar comigo, enfim. Ter todo o acesso ao material que eu libero pra vocês lá. Tem aqui as aulas gratuitas pra vocês, fechou? Se você já gostou do vídeo, não esquece. Já deixa o like antes de eu trazer o bilhete. Se inscreva no canal e ativa o sininho aí. Bora pro bilhete pronto? Vamos lá. Vamos pra dupla chance ao Deportes. Deportes e Kik. E over o e-mail no jogo do Mepen, tá? Do Mepen, 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 fechou? Forma um bilhete com odd em 63. Uma boa odd pra gente operar, tá? São quatro jogos, mas se vocês conseguirem montar, acho que dá pra vocês pegarem aí alguns bilhetes com odds acima de 60 até 2 ali. Tá bem bacana, ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pros palpites. Espero ter ajudado vocês na quarta-feira. Vejo vocês no próximo vídeo amanhã. Grande abraço do Bruxo e até lá.